Olá pessoal, beleza? Vamos fazer um vídeo hoje que eu vou testar para você o impermeabilizante que a gente está usando aqui na obra. O teste que eu vou fazer para você agora, tenho certeza que você nunca viu igual. Eu vou mostrar para você como é que a umidade age na fundação e nas paredes da sua casa. Então, eu tenho certeza que você que está sofrendo com umidade e você que é profissional da área e quer conhecer um produto que funciona, um produto eficiente, você vai assistir esse vídeo, beleza? Então, eu vou mostrar para você como é que funciona esse produto. Não perde se gostar do vídeo no final, dá um like e se não for inscrito no nosso canal, se inscreve aí que o nosso canal é tudo sobre construção, beleza? Então, vamos lá. Bom pessoal, aqui nós temos esse recipiente aqui, dois recipientes aqui vazados. Eu vou colocar areia aqui em cima, que é para poder a gente, quando colocar água, ficar essa areia úmida, certo? Então, aqui ó, eu vou espalhar para a gente fazer um teste aqui rapidinho. Aí ó, eu vou colocar um recipiente aqui e o outro aqui. Nesse recipiente aqui, nós vamos usar só areia. Nesse recipiente aqui, a gente vai usar areia, uma parte de areia, uma parte de rebotec misturado com areia, e a outra parte de areia em cima, certo? E a gente vai ver essa umidade subir aqui por capilaridade. Então, você vai entender mais ou menos o que acontece aí na sua obra com problemas de umidade, beleza? Então, vamos lá. Aqui ó, eu vou colocar areia nesse. pronto, aqui ó, e vou colocar uma parte de areia aqui, certo? E eu vou fazer sem corte pessoal, para, porque tem algumas pessoas que acham que a gente está fazendo montagem, está fazendo edição. Então, eu estou fazendo aqui de uma vez. Agora, nesse outro pote aqui ó, eu vou usar o rebotec, certo? Eu vou usar uma quantidade pequena. Eu só vou usar aqui ó, uma colher aqui nessa areia, certo? Aí ó, vou misturar. Essa mistura que eu estou fazendo aqui, é a mesma coisa quando você mistura aí na sua argamassa. Pode usar em qual argamassa para deixar essa argamassa hidrofugada? Você pode usar em argamassa de alvenaria, em argamassa de reboco, de chapisco, em qualquer parte da obra aí que você quiser usar o rebotec, você pode usar, certo? Então, aqui a gente criou uma barreira, certo? Vou colocar só essa quantidade aqui, certo? E eu vou deixar aqui ó, bem plano, para a gente ver o que vai acontecer aqui. Por que eu estou fazendo esse teste? Porque ainda tem algumas pessoas que tem dúvida sobre esse produto. Então, eu gosto de fazer os vídeos mostrando que o produto funciona ou não, certo? Então, você vê que aqui ó, a gente criou uma barreira. E essa barreira aqui, ela é uma barreira fina aqui, de pouco, pouco mais aqui, de um centímetro, certo? Então, agora, eu vou colocar água aqui ao redor. Lembrando que a parte de baixo representa a fundação, certo? Essa parte aqui que eu coloquei o rebotec com areia, representa o estancamento que você vai fazer aí na sua parede, né? Ou então, a primeira fileira de embasamento, ou até mesmo o concreto da viga baldrame. Então, depois que você faz esse estancamento aqui ó, a umidade daqui para cima não passa mais. Então, eu vou mostrar para você agora, como é que funciona isso. Aqui ó, vou colocar água. Vamos colocar água aqui. E agora, eu queria que vocês olhassem e vissem que aqui, essa parte aqui ó, está ficando escura, certo? Por que essa parte aqui está ficando escura? Porque a água está subindo aqui ó, por capilaridade. Esse processo é o mesmo que acontece aí na sua parede, quando você não faz impermeabilização. O Esdras, mas eu tenho que usar só esse produto? Não tem outro produto que resolva o problema? Tem. Tem outro produto que resolva o problema? Sim. Mas nenhum outro vai te dar 20 anos de garantia e vai fazer aqui o que eu estou fazendo para você ver, certo? Porque esse produto, ele é a base de nanotecnologia e ele também é mineral, certo? É um produto mineral, ele não é, aqui ó, vou colocar mais água, certo? Ele não é um produto orgânico, é um produto à base de mineral. Por esse motivo, a gente mistura ele na argamassa, em qualquer argamassa, tanto de reboco, quanto argamassa de assentamento de alvenaria, como argamassa de chapisco, ou até mesmo no concreto. Você pode usar, eu tenho vídeo aí no nosso canal mostrando eu usando no concreto, né? E você vai ver que depois que você usa esse produto no concreto, a água passa por cima e não infiltra mais. Se você coloca esse produto na argamassa de assentamento, a água passa e não infiltra mais. A gente já fez vários testes com esse produto e o resultado é o mesmo, certo? Por isso eu fiz questão aqui de fazer esse teste para vocês verem. Então aqui ó, você vê que essa parte aqui está escura, está vendo aí? E essa aqui ó, está totalmente já, a umidade já está chegando aqui em cima. E aqui, já estancou, daqui para cima não passou a umidade mais. Isso significa que a umidade foi contida aqui ó, pelo rebotec. Isso porque ele está misturado só na areia e tem ainda alguns poros abertos. Imagina isso aí na argamassa ou no concreto, como vai ficar, né? Então, por esse motivo, o pessoal aí, o fabricante, dá 20 anos de garantia para você que usar o rebotec, certo? Então, vamos dar mais um tempinho aqui para a umidade poder subir e a gente virar aí para você ver o que aconteceu, certo? Aqui, a gente vê bem nítido aqui ó, que essa parte aqui já está toda escura. Isso quer dizer que a umidade já subiu, certo? A umidade aqui já está aqui por cima, ó. Aqui, se eu mexer aqui embaixo, já tem terra molhada aqui ó, certo? E aqui, nada porque a umidade não passou daqui dessa barreira, certo? Então, por esse motivo, eu recomendo esse produto. Não que você não precise aí, se caso você precise comprar outro produto ou que seu cliente queira comprar outro produto, claro e evidente que ele vai poder comprar. Mas eu acredito que com um resultado desse aqui, não vai ter. Eu acredito que não, porque eu trabalho na área há muitos anos e eu nunca vi um produto que desse um resultado desses. Beleza? Então, aqui, eu queria mostrar para você agora ó, como ficou. Aqui ó, eu vou virar. Aí ó. Virar aqui. E vou puxar. Então, você nota que aqui ó, está completamente encharcado. A umidade, ela subiu por capilaridade. Enquanto aqui, vamos tentar tirar aqui para não derramar embaixo. Ok? E agora, vamos fazer isso aqui ó. Até, onde tem o produto, a umidade não subiu. Aí ó. Claro e evidente, que essa parte aqui de baixo ó. A umidade veio né. Deixa eu tirar mais areia daqui. E aqui, a umidade ficou na parte de baixo. Certo? Aqui ó. Na parte de baixo. Mas aqui para cima, ela não passou. Esse produto, tanto a umidade positiva, quanto a umidade negativa, ele vai resolver qualquer problema de umidade que você tenha aí na sua obra, na sua casa, na sua laje. Em qualquer parte aí, da sua obra, o Rebotec vai funcionar com certeza, porque a gente já fez vários testes com ele. Beleza? Então, eu espero aí que, depois desse teste, você veja que esse produto é realmente uma inovação aí no mercado da construção civil. Beleza? Então, é isso aí. Espero que tenha gostado. Um forte abraço. Fica na paz. Tchau. 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 Tchau.